Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as 5 coisas que eu odiei aqui na Costa Rica. Bom, pra começar, eu gostaria de dizer que essas 5 coisas são opiniões pessoais. Eu não tô detonando o país, eu não tô falando mal do país e etc. Não, são só opiniões pessoais do que eu achei aqui na Costa Rica. Vocês podem falar das opiniões de vocês aqui nos comentários. Desde que seja respeituoso, nós podemos debater sobre isso. E como eu falei de Portugal no último vídeo, pessoal, isso são opiniões pessoais. Eu falei que Portugal já era, porque eu não quero mais trabalhar com Portugal, certo? Pra mim não serve nem como turismo mesmo. Agora a Costa Rica, sim, tem 5 coisas aqui que eu não gostei. Porém, eu vou continuar trabalhando com a Costa Rica, tem milhares de coisas que eu gostei. E eu vou só falar de 5 coisas que eu não gostei. Mas, porém, tem várias coisas que eu gostei. Vamos lá. É... Pra começar, eu vou mostrar pra vocês, aqui no mapa, pra quem é mais perdido. Aqui o Brasil, né? O... Panamá tá aqui. E aqui, a Noroeste, está a Costa Rica, certo? A capital da Costa Rica é San José, tá? E San José fica numa altitude de mais ou menos de 1.100, 1.200 metros de altitude, tá? Então, eu fui me aventurar, pessoal, e reservei um hotel aqui em Punta Arenas. Punta Arenas é uma praia conhecida aqui da Costa Rica. E eu achei que era algo interessante de conhecer. Então, eu reservei um hotel chamado Fiesta Resort All Inclusive. Seria ali, Fiesta Resort Todo Incluído, né? Que eles chamam. E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde fica. Aqui. Fiesta Resort All Inclusive. Fica bem aqui. Tá aqui pra vocês. Esse resort, eu achei que, né, poderia ser algo interessante. Pois bem. Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer que eu não gostei, opinião pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui. Olha a temperatura lá nesse momento. 35 graus. É uma coisa de doido. Não dá pra aguentar. É 35 graus. Olha aqui nos próximos dias. 34, 34, 34, 35, 34. Olha só isso aqui. Claro que de noite é mais ameno. Mas olha a diferença onde que eu estou agora. 26 graus em São José. Panamá City, 2 graus a menos. 33. Mas onde que a gente mora? Lá no Panamá. Que é aqui mais ou menos. Deve estar 31, no máximo. 32, tá? O Boquete aqui, como vocês podem ver, está 24 graus. 26 aqui em São José. Olha como vocês podem ver. É quase 10 graus a menos pra viver na altitude. E isso faz com que essas praias sejam praticamente insuportáveis pra ficar. Agora, muita gente vai dizer, tá, mas é praia. Você vai estar se refrescando na piscina, no mar, tomando banho de sol. E eu até concordo com isso. Eu não gosto muito, mas eu concordo. Eu pensei o seguinte. Tudo bem. Eu vou chegar lá na praia. Vou ver como é. Vou ter como explicar pra vocês se é bom ou se é ruim. Mas eu pensei que é assim, ó. Eu vou passar na piscina 35 graus. Vou passar um calor. Vou passar na praia. Mas se eu voltar pro hotel, eu vou ficar no ar-condicionado. Certo? Eu vou ficar em um restaurante no ar-condicionado. Eu vou ficar na recepção no ar-condicionado, numa academia no ar-condicionado. Mas não, pessoal. Não tem ar-condicionado no hotel. Somente acredito que tenha nos quartos. Certo? Então, como é que foi a recepção nesse hotel? Eu cheguei lá nesse hotel e, primeiramente, eu fui direto na recepção. Recepção de verdade. E eles não acharam o meu nome. Eles não acharam o meu nome na lista. Então, me mandaram para um teatro. Sim, um teatro que mais parecia um ginásio. Um ginásio. Realmente um lugar com... Tinha telhado, tudo. Mas era aberto, assim. Entrava vento e tal. E tinha uma mesa no fundo, um pouco na frente de um palco. Onde os artistas estavam ensaiando um show. Estavam dançando lá. Isso é real, tá? Eu ia mandar eu fazer o check-in no teatro enquanto os artistas estavam dançando. Tudo bem. A gente chegou lá. E parecia-se uma fila de um show. Para você pegar o ticket de um show. A gente foi lá e foi fazer o check-in. E o check-in, tudo bem. Eles colocam aquelas pulseiras bagaceiras, na verdade, que a gente não pode tirar nem para tomar banho durante os dias. A minha esposa ainda perguntou, dá para tirar, tomar banho e depois pegar o outro? Não. Praticamente você tem que ficar com aquilo para provar que você pagou para usar o restante do hotel. E aí a pessoa disse assim, tá, vocês têm direito a um restaurante à la carte. Daí eu comecei a perguntar, tá, mas direito a restaurante à la carte não é tudo incluso? Não. Tinha que escolher um restaurante à la carte também. Tinha direito a dois. Aí ela ofereceu três restaurantes para a gente escolher. A gente não podia escolher todos. Então eram dois restaurantes. Aí a gente escolheu um, que era o italiano. Tudo bem, ela tinha que marcar o horário. E aí os outros dois, a gente não podia escolher os outros dois, porque um não estava disponível. A gente escolheu um, aí depois a mulher disse que não, que não estava disponível. E a gente teve que escolher o outro. Tudo bem, a gente escolheu. E era mais ou menos uma da tarde. E ela disse assim, não, para você entrar no check-in é somente às três. Tudo bem, a gente chegou antes. E ela disse assim, vocês podem ir para o restaurante almoçar e esperar para o check-in. Vocês deixam as malas lá perto do palco do teatro e podem ir almoçar. A gente ficou meio desconfiado, mas eles falavam que tem câmeras e tal. Daram um ticket para as malas e a gente foi almoçar. Quando a gente chegou no restaurante para almoçar, pessoal, não tem ar-condicionado. É praticamente na rua, com telhado de palha. Palha. E vem um vento quente e tal. Tudo bem, a gente sentou lá para almoçar. É um buffet tudo incluso, né? E as bebidas? Era água com gelo, alguns tipos de suco. Você poderia pedir bebidas com álcool, né? Vinho branco, vinho tinto ou cerveja. Aí você pergunta, qual tipo de cerveja tem? Eles falam, cerveja. Qual é a cerveja? Cerveja Pilsen. Eu disse, tá, cerveja Pilsen é o tipo. Não, cerveja Pilsen é a marca, que é a marca mais barata que tem na Costa Rica. E é Pilsen. Você não pode escolher outro tipo de cerveja. É Pilsen. Aí tudo bem. As marcas dos vinhos também. É um vinho branco e o vinho tinto que você também não pode escolher. Tudo bem, a minha esposa pediu vinho branco e eu pedi a Pilsen para provar. Quando veio a cerveja, daí sim eu tomei o susto. Olha só como é que veio a cerveja. A cerveja veio extremamente quente, com gelo. Sim, eles colocaram gelo na cerveja. Pessoal, eu não sei se isso é cultural deles ou se o hotel é muito ruim. É muito ruim. Daí eu pedi novamente para trazer outra cerveja. Eu não ia beber aquilo. Eles trouxeram a cerveja quente, completamente quente. Aí eu pedi para trazer uma cerveja fria, porque eles fizeram fria, gelada. E aí ele trouxe um pouquinho mais gelada. Aí eu disse, é assim que a gente vai ficar quatro dias para descansar, porque eu estava pensando em descansar, cancelar todas as consultorias. E é assim. E a gente estava esperando pelo quarto. Aí eu fui ir no buffet para olhar as comidas. Também não tinha, era arroz com almôndegas e alguns tipos ali um pouquinho diferentes de comida. Então eu pensei, se é assim que eu vou ficar num tudo incluso, que é tudo incluso tipo tudo ruim, mas incluso, eu peguei e disse assim, não, eu não vou ficar. Eu simplesmente fui na recepção e disse, estou indo embora. Vou ir embora, mas não para outro tudo incluso nas praias, porque eu sabia que o negócio ia ser realmente ruim. Eu sei que talvez tenha tudo incluso de alto nível, que você vai pagar mil dólares a diária e principalmente nessas regiões aqui de Tamarindo, onde você chega nesse, aqui ó, se você chega nesse aeroporto aqui, tem um aeroporto internacional de Libéria e você dirige aqui para essas regiões aqui, onde tem as praias mais top, que ficam os americanos, canadenses, europeus. Talvez também, acredito que a temperatura que seja a mesma, mas os resorts lá são bons, mas vocês têm que tomar cuidado com o negócio de tudo incluso. Tomem muito cuidado com isso, porque se tem bebida tudo incluso, pode ter certeza que eles vão escolher as piores bebidas tudo incluso. Eu acredito que em cruzeiros, que você tem que pagar a bebida, aí sim, você pode escolher a bebida, mas quando você não pode escolher a bebida, pode ter certeza que é horrorosa. Bom, vou voltar, principalmente eu decidi voltar para a região de São José, gastei dinheiro para ir, gastei dinheiro para voltar, isso que é para ficar numa temperatura de 26 durante o dia. Aí vocês olhem aqui, olha só a diferença. Agora é 26 graus, olha só, durante o dia 27, 27, 27, 26, e olha aqui durante a noite, 17, 16, 15, aí você entende por que eles fazem a capital do país na altitude. Claro que no Panamá eles não conseguiram fazer isso, porque o canal do Panamá é no nível do mar. Mas se você pensar, várias outras, não na Nicarágua eles não conseguiram fazer isso, mas em Honduras fizeram, Salvador fizeram, Cidade do Médico é 2 mil metros de altitude, se vocês olharem, Quito no Equador 15 graus, Bogotá, vocês olharem também fizeram na altitude, até Caracas é um pouquinho alto, não é muito, mas também fizeram na altitude. Então a gente começa a entender por que eles fazem capital na altitude, porque é insuportável, o clima é insuportável, então é uma das coisas aí que eu deixo vocês saberem que eu não gostei. Outra das coisas que eu não gostei é que o Uber na Costa Rica é ilegal, é ilegal, eles estão ainda brigando, os taxis estão fazendo manifestações, etc, e é caro, pessoal. Eu paguei 140 dólares de Uber, 140 dólares de Uber para vir do São José até Pontareno, chegando, cheguei lá, disse que eu não ia ficar no hotel, marquei um outro hotel para voltar, e aí paguei mais 100 dólares porque eu peguei um Uber que tinha lá, porque eu queria um Uber de SUV, que eles chamam, aqui dá para escolher o Uber X, o Uber VIP, que é igual, só umas estrelinhas a mais, 4.98 de estrelinhas lá e tal, e o Uber caminhonete, que eu estava com malas, né? Então na ida eu consegui o Uber, na volta é o que tinha, né? Então eu paguei 100 dólares para voltar na volta, 40 dólares de diferença. Aí eu pensei, antes a gente tinha ficado em Airbnb, né? que é uma das coisas que eu recomendo para vocês. Quando vocês forem em uma cidade, fiquem em Airbnb, Airbnb é a melhor coisa que tem para vocês entenderem como funciona uma cidade. Mas eu disse assim, vamos ficar no hotel para também poder sugerir. E aí a gente escolheu o primeiro hotel que teve em São José, o primeiro hotel construído, bem no centro, olha só, bem no centro de São José, tem aqui, vocês podem ver que tem essa praça onde eles fizeram o estádio nacional. Aí você vem em uma linha reta aqui, Parque Central, e você vai achar aqui, Plaza da Cultura e tal. Esse hotel aqui, ó, Grand Hotel Costa Rica, isso aqui é um Hilton, tá? É um Hilton, como vocês podem ver, ele é muito bonito, é esse aqui. Bom, então aí vem a outra coisa, né? Que eu não gostei, é a internet no país. A internet no país é ruim, tá? Em termos de... tem algumas coisas aí. Uma coisa é a velocidade da internet, tá? Eu não sei quanto que é, não tenho a menor ideia, mas ela não é rápida, tá? Porque vejo anúncios de Airbnb dizendo, olha só, a internet rápida, 100 megabytes. Eu acho 100 megabytes ridículo, nos Estados Unidos eu tinha 1.200, né? No Panamá eu consegui aumentar ali pra 600, eu tenho 600 no apartamento. Então, aqui deve ser muito ruim. Mesmo aqui no Hilton, aqui era o problema, que também é um problema muito comum em países latinos, é que tem paredes de tijolo. Então, às vezes, a Wi-Fi não consegue pegar em todos os quartos. Eu peguei um quarto também, não... Peguei o quarto mais barato do Hilton, porque é um quarto caro. Hilton é um hotel caro. Então, eu reservei pelo Expedia um quarto, né? Que seria barato. Só que não pegava a internet. E eu fui reclamar na gerência. E isso que eu não tinha café incluso, né? Eu tinha que pagar café. Aqui, o café da manhã é 70 dólares, pessoal. 70 dólares pra tomar um café da manhã. Duas pessoas. Aí eu fui reclamar, dizendo que não tinha internet no meu quarto. E eles nos deram uma suíte. Pra vocês verem a diferença de atendimento, tá? De um hotel all inclusive barato, pra um Hilton. O Hilton trocou o meu quarto, que era um quarto pequenininho, mais barato, pra um quarto suíte que tem sala, banheiro gigante, e lugar pra trabalhar tranquilo, e uma internet boa. Só porque eu falei. E outra, deram o café da manhã, mais dois dias incluso, tá? Então vocês veem a diferença de serviço. Isso faz diferença. Eles sabem, aqui na Costa Rica, trabalhar com turismo. Infelizmente, quando é turismo bastante, que tem um monte de gente, e eu não disse pra vocês, na hora de fazer o check-in, isso foi uma das coisas que eu larguei de mão lá do Fiesta, lá na Punta Arenas. Quando a gente voltou naquele teatro pra pegar as malas, tinha uma fila gigantesca, mas muita gente naquele teatro pra fazer o check-in. Eu peguei as minhas malas, fui onde realmente era pra fazer o check-in, e eles separaram essas pessoas, pessoal. Quem pagou pouco estava naquele ginásio, tá? Quem pagou mais por quartos melhores estava no lugar certo pra fazer check-in. E aí eu peguei, disse, estou indo embora. A gerente veio até mim, dizendo, não, não sei o quê, o que eu posso fazer, eu posso te dar a diária, uma diária de graça. Eu disse, não, não quero, quero ir embora daqui. E aí ela nos levou lá pra outra recepção, e disse que a outra recepção do ginásio era por causa da pandemia e tal, começou a dar um monte de desculpa, e na realidade estavam separando as pessoas numa recepção boa e numa recepção que é, né, pro povo que pagou barato. Então, preste atenção nos hotéis que você vai ficar às vezes, all inclusive é ruim. E às vezes pegar um hotel que você paga mais até, não tem café da manhã, é um negócio muito bom, porque qualquer coisa que não funcione, eles vão te tratar bem. Então eu indico aqui pra vocês um hotel Hilton, tem um hotel Hilton também bem na frente do estádio aqui, ó, que é um dos maiores aqui. Esse é o maior prédio da Costa Rica, tem 40 andares, ele tem uma vista sensacional, não sei até se não dá pra ver o jogo dentro do estádio. Também indico, eu sei, já vi fotos, não fiquei nele, mas é muito legal, tá? O que eu vou indicar pra vocês também é, olha só o que eu achei aqui, no AirBnB, achei uma casa que tá aqui, ó, é muito cara, obviamente, 434 dólares por dia, mas olha só, pessoal, olha só isso aqui, isso é lá em cima da montanha, se vocês quiserem eu deixo o link, quem realmente tem grana pra alugar uma casa assim, eu achei legal, fica na montanha, você tem toda a privacidade, olha aí, olha aqui onde é que tá a casa, olha só, isso sim é um sonho, de você morar na montanha, com temperatura mais baixa, com certeza aqui a temperatura deve ser 22 graus, o ano inteiro, olha só, então pessoal, isso é opinião pessoal, pessoal, minha, entendeu? se você gosta de praia, gosta de ficar 35 graus lá, queimando na praia, tudo bem, eu até acho que dá pra fazer, dá pra ficar na praia, mas assim, você tem que se recolher depois, num lugar mais fresquinho, pra você, sabe, se recuperar daqueles 35 graus, entendeu? Se você quiser jantar no restaurante, almoçar no restaurante, não dá pra aguentar o tempo todo a 35, então você vai ficar, como é que eu vou trabalhar, gravar vídeos pra vocês e tal, o quarto deve ser horrível também, então, infelizmente eu tive que cancelar, acredito que aqui, por exemplo, vocês veem aqui nesse aeroporto, que é o outro aeroporto internacional, fica aqui, tá? Aqui o aeroporto internacional, e o pessoal fica nessas praias aqui, ó, essas praias aqui, eu acredito que tem outro nível, com certeza, tem resorts aqui, também tudo incluso, mas, como eu disse, a diária vai ficar lá em torno de 600, 800 doses por dia, e com certeza, de repente, eles têm outras opções de bebida e tal, mas não fiquem em resort, nesse nível, é a minha sugestão, tá? Outras coisas aí, que eu não gostei, foi os altos impostos, altíssimos impostos na Costa Rica, o que que acontece? A Costa Rica parece o Uruguai, tá? Então, aqui tem impostos, em cima do IPVA, IPTU, o carro chega a ser o dobro do preço, do que no Panamá, tá? O dobro do preço, tem impostos de importação, em cima das roupas, parece meio que Brasil um pouco menos, é mais organizado, porque tem o IVA, o IVA é 13%, no Brasil a gente sabe que vai de 18% a 60%, os impostos de consumo, mas enfim, tem imposto aqui, você tem que pagar o imposto da saúde, que é obrigatório, porque a saúde é de graça, tá? A educação é de graça, então você é obrigado, se você é residente permanente ou cidadão, pagar 12% do seu salário para a saúde, que é de graça, tem saúde particular? Tem, tem colégio particular, universidade particular? Tem, mas também tem todo o serviço público de graça, pessoal, de graça, então assim, as coisas, tem, tem assim, tem imposto, mas também tem uma certa organização, as freeways, tem certas freeways aí com pedágio, mas as ruas dentro de São José, são muito melhor organizadas do que a cidade do Panamá, mas não tem nem comparação, talvez seja por causa de uma organização de impostos, tá? Na cidade do Panamá, é um caos geral, porque a cidade do Panamá, olha, vocês podem ver que São José é bem espalhada, tá? Até por causa dos terremotos, eles ficaram muitos anos, se eu não me engano, faz uns 15, 20 anos que eles começaram a construir, realmente, condomínios verticais, eles não construíam, hoje eles fazem condomínios verticais antissísmicos, né? É a tecnologia do Japão, do Chile, porém antes era só de dois, três andares, né? Já a cidade do Panamá, pessoal, ela é muito, ela não é tão, como é que eu posso dizer, ela não é tão espalhada, vocês podem ver aqui, a cidade do Panamá, ela fica muito comprimida, assim, ela não tem muito espaço para crescer, agora que está crescendo uma região metropolitana para cá, então, é um caos, isso aqui para dirigir, é um caos, é claro que tem metrô agora, eles têm muito dinheiro, só que o Panamá, praticamente não cobra imposto, não tem imposto de importação, os carros são metade do preço do Brasil, metade do preço da Costa Rica, então você tem uma sensação de, de repente, você chegar lá no Panamá e ter dinheiro para comprar o carrão, né? Sendo que na Costa Rica, você, você olha, os carros são normais, que nem o do Brasil, entendeu? Então, pessoal, existe algum tipo de dobradinha que dá para fazer aqui, viver entre o Panamá e a Costa Rica, dá para fazer algum tipo de você ter a residência dos dois, e conseguir trabalhar os dois, por quê? Outra coisa que eu não gostei, claro, é o custo de vida, custo de vida bate que nem o Uruguai, pessoal, é caro, é mais caro que no Brasil viver na Costa Rica, não chega a ser igual a Flórida, mas por causa dos impostos e por causa do, do bem-estar social que eles promovem, é tipo um bem-estar social europeu, claro, estilo latino-americano, não chegamos lá na Europa, eles promovem um bem-estar social sim para a população, tanto que muitos venezuelanos, pessoal da Nicarágua, pessoal da Venezuela, pessoal da Colômbia, não do Panamá, o pessoal não migra, mas o pessoal desses outros países migram para a Costa Rica por causa do bem-estar social que o governo promove, certo? Então, assim, tendo o custo de vida elevado, tendo impostos altos, dá para fazer aí uma dobradinha, principalmente o seguinte, o grande pulo do gato da Costa Rica é você conseguir viver fazendo, trazendo a sua renda de fora, lembre-se que se você traz a sua renda de fora, a Costa Rica é imposto territorial, certo? Sendo imposto territorial, você não paga impostos desde que tenha algumas estratégias aqui. Tem que tomar cuidado que se você está trabalhando dentro da Costa Rica, você pode ser considerado que você está trabalhando dentro, não é que nem o Panamá, tá? O Panamá é... Ninguém se importa. Então, na Costa Rica, a gente tem que fazer algumas estratégias, tipo, você tem a empresa no Panamá, tá? E você está tirando dividendos dessa empresa do Panamá, não importa se você está morando na Costa Rica, de repente trabalhando de casa, aí fica meio difícil de comprovar que você é um trabalhador online, certo? Por quê? Porque você tem uma empresa no Panamá prestando serviços para o Brasil, Estados Unidos e tal, e você tira dividendos dessa empresa trazendo para a Costa Rica, certo? E aí fica uma forma mais difícil. Aí você pode estar viajando e tal, permanecendo um pouco na Costa Rica, essa seria uma dobradinha legal de fazer entre Panamá e Costa Rica. Panamá, Costa Rica, cidade do Panamá e Costa Rica é de avião, pessoal, é 40 minutos, não chega a uma hora, se ficar taxiando e tal o avião, uma hora de viagem, tá? Vocês podem ficar fazendo a sua dobradinha vivendo entre as duas cidades, ou até vivendo na região das montanhas aqui, e levando o carro, que é bem mais barato, você pode dirigir o carro 90 dias, e você sai e dirige 90 dias depois de novo na Costa Rica. Então, você teria um carro na Costa Rica do Panamá. Mas, para isso, você tem que ter a residência do Panamá e a residência da Costa Rica. Então, dá para fazer algumas estratégias aqui. Você pode comprar, você teria a sua residência na Costa Rica, o que te promove um bem-estar social melhor, um clima melhor, mas você tem o Playground. O Playground você pode ter no Panamá, onde você vai fazer as suas compras, onde você vai ter o seu carro, onde você pode ter as suas contas também, sua empresa. Então, dá para fazer essa dobradinha entre Panamá e Costa Rica. que a gente pode ir até além. Você pode fazer essa tripla, aí eu não sei nem como falar, entre Costa Rica, Panamá e Flórida, pessoal. Então, você sabe, né, que vocês podem fazer essa residência do Panamá, você já conhece mais. A da Costa Rica é um pouco diferente, eu não sei se o pessoal entendeu no outro vídeo. A da Costa Rica, nós podemos fazer de três jeitos. É o aposentado, tipo do Panamá, o aposentado tem que ganhar mil dólares, pode ser para a família, mil dólares, tem que comprovar, INSS ou aposentadoria privada, não investimentos. Ou comprar um imóvel de 150 mil dólares, 150 mil dólares no imóvel em São José, pode ser, tá? Tem diversos bairros legais, aqui a gente pagou um guia para a gente andar a cidade toda, então a gente conhece os bairros, esse Escaçu, andando aqui em Santa Ana, são bairros legais, tem os bairros do lado do leste, aqui a gente, Curi da Bar, a gente foi em vários, a gente sabe onde que tem shopping, a gente sabe nas montanhas, a gente andou aqui, a gente sabe o que pode oferecer para você comprar imóveis aqui. A partir de 150 mil dólares, pessoal, você já pode ter a residência aqui, você vai ter a residência temporária de dois anos, depois a temporada de mais dois anos, e no meio dessa temporada de dois anos, você pode aplicar para permanente, E a outra residência, que eu acho que é mais fácil, o pessoal não entendeu, é você colocar 60 mil dólares num banco na Costa Rica, os bancos aceitam, conta em dólar e conta em colom, que é a moeda da Costa Rica. Presta bem atenção, pessoal, é você colocar esses 60 mil dólares, e você tem duas opções, os 60 mil dólares parado na conta e você não mexer, ele rende, rende pouco, rende entre 3% a 5% ao ano, você deixa parado lá, não faz nada com esse dinheiro, você vai ter, depois de dois anos da temporada, você aplica para mais dois anos, na metade do segundo dois anos, você aplica para permanente, certo? Quando você chegar na permanente, você vai pegar, e a única coisa que você vai, você pode mexer no seu 60, não tem mais problema, a única coisa que você vai ter que fazer é pagar 12% do seu salário do que você ganha para a saúde, depois de cinco anos como permanente, você vai lá e pode aplicar para a cidadania que tem o visto E2 para os Estados Unidos, o passaporte deles, isso é uma coisa, certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é você botar 60 mil dólares na conta na Costa Rica e pedir para o banco liberar desses 60 mil dólares, 2.500 dólares, tirar, tirar, sacar desses 2.500 dólares por mês, que vai durar dois anos, o banco vai te dar para você sobreviver. Então você vai terminar esses 60 mil dólares em dois anos e depois para renovar a provisória de novo, você vai botar mais 60 mil dólares e vai tirando de novo para você sobreviver. Na metade da segunda temporária, você vai aplicar para permanente, tá? Tudo isso tem um custo, obviamente, venha conversar com a gente na consultoria que está aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Marca a sua... Agende a sua consulta para a gente conversar sobre a residência da Costa Rica. É legal, tá? Tem várias coisas legais aqui na Costa Rica. é um país seguro, bem mais seguro que o Brasil, não tem carro blindado, não tem assalto à mão armada, o que tem é aqueles furtos normais. Você deixou sua casa lá desprotegida, obviamente, pode ter um arrombamento, mas o ideal é você morar numa casa em condomínio ou você está numa rua lá que é vigiada, que nem o Brasil, mas não tem sequestro, não tem assalto à mão armada, não precisa andar de carro blindado. No Panamá é a mesma coisa, pessoal. Por isso que as pessoas moram em condomínios. É óbvio, certo? Mas na Costa Rica tem muito menos pobre. Você não vê aquelas favelas, você não vê muito as pessoas pedindo dinheiro na rua, é uma sensação de que você está num país muito melhor, até muito melhor do que o Uruguai, tá? Então é interessante, quem quiser vir a São José, eu sugiro passar uns 10 dias em São José. Se quiser ir na praia para ver a diferença de clima, você vai notar uma diferença muito grande. Já no Panamá, a gente tem as montanhas, mas a gente não tem uma cidade, uma capital nas montanhas. Então, você tem que ver, ó, eu quero morar escondido lá nas montanhas, em Boquete, ter uma casa, assim que nem eu mostrei no Airbnb, mas você não tem uma capital, você tem que descer em David, né, que é 35 graus também, e fazer as suas compras lá e voltar em Boquete, né? Já em São José, você tem uma capital. Não é um aeroporto que nenhum da cidade do Panamá, longe disso, mas você, né, tem voos para várias cidades aí, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Sugiro aí, vocês dêem uma olhada no nosso curso também, né, que vai ser lançado novamente na metade de março. Deixe o seu nome, digite aqui o nome, o e-mail e o WhatsApp para ficar na lista de espera, vai ser o Vida Sem Impostos 2.0, vocês vão ter muito mais vídeos, vai ser um serviço de assinatura, deixe aí o seu nome para ser um dos primeiros e garantir um desconto. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma